E aí, rapaziada, como é que vai ser a ideia daquele safado lá, amigo? Cobrar. Tem que ser cobrado. Sem pano. Sem ideia, tá ligado? Mancô, né, foda? Aí tem que cobrar. E aí, rapaziada, a ideia daquele safado lá, ele tá ali, vambora, porra, vambora. Vamos, vamos pegar aquele otário. Bora, bora, bora. Pega ele, bora. Puxa, não. Só de rolê, trocando ideia, criando raízes em todas as favelas. Só vai entender quem corre por ela, só vai mudar até o final, até o final, e não roubar dela. Toda manhã inicio o dia fazendo meus corres só, só me sinto forte só, com essa força eu vou voar menor, e de verme não vou ter dó, é que morrer na trairagem prefiro me matar no pó, é cada um com o seu P.O. Minha banca é suja, dedo no meio pros filhos da puta, flit deu soco na nuca, já se tocaram que nossas ideias flutuam, já que flutua, 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 se se tornou o nosso alvo, quero conselho, verbo, entre e fuga e fuja, entre e fuga e fuja. Entre e fuga e fuja, entre e fuga e fuja, entre e no carro e fuja, roube o carro e fuja, filhas da puta, entre e fuga e fuja, filhas da puta, foi mal sucedida a sua fuga. Entre e fuga e fuja, entre e fuga e fuja, roube o carro e fuja, entre e no carro e fuja, filhas da puta. Você não entendeu, não vou ter que falar mais, você é o padrasto do trap, eu que sou o pai, sou veloz e furioso, nos correm do trap no brasa, sou daqueles que fica de boa, mas sabe de altas bravas. Eu trabalho pra fazer dinheiro, fazer dinheiro é o meu trabalho, hoje em dia é só mal criado, falando do mais falado, meu time é avançado, pode ver, pode ver, seu time é rebaixado a série C. O mundo tá de cabeça pra baixo, saca, baixa, bola comédia, que o direito não falha, 7VL, vim trabalhar, quero as notas e flutuar, tirar brava em qualquer lugar, só na oeste vai te impressionar, do racha sou pra escobar, avançar, trap house e gunstar, smoke deixa queimar, vamo baratinar, tchau. Minha gang são os autodidatas, alquimistas psicopatas, acabando com esses babacas, que da vida levam rebobosos, braba de mil grau, de rolê pela madruga, fazendo um escorre intocado pra ter um trocado e depois da fuga, os rappers falam que brilham mais, deliriam sozinho, os unicos brilho que eles dão, são os brilhos do pré e do vinho, esses mesmo dão pitaco, irrelevante seu comentário, cambada de alpacos, é, essas barras te batem mais do que se eu tivesse um... Entre fuga e fujar, entre fuga e fujar, entre no carro e fujar, roube o carro e fujar, filhas da puta, entre fuga e fujar, filhas da puta, foi mal sucedida a sua fuga Entre fuga e fujar, entre fuga e fujar, roube o carro e fujar, entre no carro e fujar, Puxa, fila de novo